Traz a garrafa Traz a garrafa Traz a garrafa Música Prestes a se casar com a dançarina Ellen Cardoso Naldo conta todos os detalhes dos preparativos finais para a festa Joga, joga, joga no meu pole bem O Belo vai cantar, isso com o Belo foi bem legal porque o Belo teve, eu cantei no casamento dele, aí depois a gente teve junto e ele falou, se no seu casamento eu não cantar, eu paro de falar com você Mas eu fiquei muito feliz também com uma ligação de um grande amigo meu que eu respeito muito, que é o Thales Roberto, que é um cantor gospel que me ligou para dizer que ia estar junto comigo, para a gente cantar também A Ivete vai estar no casamento, ela é uma amiga e participou do meu TVB, então pode ser que também aconteça uma música Eu não quero falar que vai ser um show, não é isso né, mas como eu tenho os meus amigos hoje, é muita gente da música, então isso acaba que vai ser natural Depois do sucesso de A Usurpadora, a SBT adquiriu mais duas novelas interpretadas pela Gabi Spanik, Solto a Dona e Imperatriz, que em breve devem entrar na grade da emissora Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer, vou te pegar, você vai ver Abre a champanhe, encha a taça pra brindar, hoje vamos arrebentar Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina, aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Já sabe como fazer, como me arrepiar, pra ficar mais quente, vai mais um drink de clave e fruta Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina, aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar, pra ficar mais quente, vai mais um whisky com guaraná 4, 3, 2, 1 Notícias, curiosidades e os bastidores do SBT, você encontra aqui, no SBT Pede em Cena Até a próxima